E se acaso eu quiser falar Eu te olho e paro de brincar Que esses olhos, esse olhar São capazes de cantar Mas se o sonho não quiser dizer O que não me pode acontecer E essas águas, esse mar São capazes de levar Oh, outro sol Oh, outro sol São capazes de cantar Eu não quiser dizer Oh, o que não me pode acontecer E essas águas, esse mar São capazes de levar Oh, outro sol 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 Oh, outro sol